MÚSICA 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 Isso é o que o governo do estado do Amazonas está fazendo com as pessoas. MÚSICA Isso é o que o governo do estado do Amazonas está fazendo com nós. Autoridade É assim que nós estamos sendo tratados Nosso Amazonas, autoridade Da república, do nosso país Nos socorra, por favor Nos socorra Isso é o que está acontecendo com nós Que isso faça justiça É o que hoje está acontecendo aqui No nosso estado Faça alguma coisa, autoridade Faça alguma coisa Pelo nosso país, meu Deus Faça alguma coisa Pelo nosso município De Manacapuru Que está a mercê da vida Faça alguma coisa Emissora de televisão do mundo inteiro Faça alguma coisa Denuncie essa corrupção Nos nossos municípios Vamos lá Vamos lá